Olá, estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Ano passado eu tive uma experiência de viagem aos Estados Unidos a trabalho, onde naquele momento eu estava com a cabeça de falar o inglês perfeito, com aquele receio de as pessoas não me entenderem. Com esse receio tive algumas dificuldades de compreender o que as pessoas estavam falando naquele momento. Fiz algumas aulas com o Flávio, também esse processo comportamental e o mindset de as pessoas, você entender o contexto, as pessoas te entenderem, que é o mais importante. Esse ano eu acabei de retornar de lá, no mesmo contexto, nas mesmas pessoas, nos mesmos locais, foi muito mais proveitoso, eu consegui entender o que as pessoas estão falando e também as pessoas me entenderem. Então teve comunicação, que é a parte mais importante, quando você está viajando. Então aquele medo de falar o inglês, falar alguma coisa errada, ou falar o inglês perfeito, não tive mais. Isso me destravou bastante, tanto na vida profissional lá, quanto na parte pessoal, no dia a dia, de mercado, restaurante, abastecimento. Então isso é muito importante, tá? Vale muito a pena tirar esse mindset de falar o inglês perfeito e ficar com a comunicação, é o foco da conversação. Falou!